Gente, no início desta semana, nós falamos aqui que o governo do estado, ele aprovou aí a possível concessão, um projeto para concessão de algumas rodovias do estado, três rodovias aqui de Mato Grosso do Sul. Uma delas, a MS 112, que liga Três Lagoas, a Inocência, a Cacilândia, e também trecho da MS 158, da BR 158, na verdade. É, ontem o secretário estadual de infraestrutura, o Eduardo Riedel, ele concedeu uma entrevista à rádio CBN em Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação, e nós fizemos uma pergunta para o secretário, falando aí sobre essa concessão, o porquê do governo do estado estar adotando essa medida, ter aprovado. Vamos acompanhar um trecho dessa entrevista, quando eu pude então questionar o secretário sobre essa concessão. A 262, ela, no nosso ponto de vista, ela deveria também ser concessionada. O governo federal tem um trabalho de fazer essa concessão em trechos dela, que pegaria de Três Lagoas a Campo Grande, por exemplo, junto com o lote da 267, e se o governo federal entregar para o estado, nós temos interesse em poder olhar e fazer um programa de concessão dela, porque é uma rodovia eixo central, extremamente importante, um fluxo muito grande, e que no nosso entendimento deveria sim ser concessionada.